Ele já pegou com o problema a junta do cabeçote, né? Uma esticada, travou o motor, tira a tampa e dá uma olhada que deve ser a correia. Um problema difícil de acontecer nesses motores, a correia estourou por causa do cara fazer o motor e entregar desse jeito. São três problemas que acontecem em retífico de motor. Aí tirando aqui o pistãozinho, saiu mais. Então a solução mais fácil aqui é colocar esse parafuso. Ele vai retornar aí depois de 10 mil. Não é para voltar todo lambuzado. Quem gostou da revisão, aquele like para dar uma força. Vamos lá conhecer mais um rondinha. Hoje estamos em um ambiente diferente aqui, hein? Aqui é a garagem da bagunça, do sobressalente. Tem até motor aqui, ó. Sime-eixos, alternador, bomba-direção. Método, peças ruins ou de outro modelo. Os meus protetores de cartas que eu retiro tudo, os meus carros, né? Amortecedor, mola, cabeçote. Então de tudo tem um pouco aí. Distribuidor, corpo borboleta. Então é isso aí. Então temos aqui um rondinha 98 EX manual. Então esse aqui só não é irmão gêmeos do meu. Porque ele é a versão EX. E o KM é bem baixo, hein? Está praticamente registrando a metade do KM do meu 98. 181 mil. O meu está com 3, está indo para 3,66. Então esse rondinha é do Rafael, de Santa Mara, em Zona Sul. Então, Rafael, eu tenho conversas no WhatsApp desde 2021. Nessa época acho que eu troquei de celular, perdi também as mensagens anteriores. Mas eu converso com o Rafael, acho que desde 2019, hein? Talvez ele pegou meu contato na época que eu deixava o número lá na descrição. Só que nunca conseguiu trazer, é a primeira vez. Acho que em 2022 a gente chegou a marcar uma data. Só que aí minha agenda enrolou bastante. Na época eu trabalhava na Sabespa, aí fui trabalhar à tarde, tinha pouco tempo. E no fim ele acabou desistindo. E levou em outras oficinas aí, para não dizer Monsuína, né? Levou em outras oficinas aí que atendeu aí com prontidão. Então ele pegou esse carro em 2017. Bastante tempo, hein? Sofreu bastante, hein? Isso que é gostar do carro, né? E gostar de sofrer. Por que, pessoal? Ele pegou esse carro de um revendedor. Aqueles caras que faz rolo, revende. Então dificilmente pegar um carro desse aqui de revendedor em bom estado. Então ele já pegou com problema na junta do cabeçote, né? Como sempre, para variar, já pegou com a junta queimada. Então é onde dava o BO. Já dá para ver, né? Reservatório queimadinho. Sumia, extravasava. Aí levou lá no mecânico dele. Então passou ao cara lá o que estava acontecendo. O que estava superaquecendo. O que o cara fez é um procedimento comum que eu vejo muito. A história se repete. Trocou a bomba d'água para resolver superaquecimento desse motor. Não resolve. Bomba d'água desse motor. O problema que ela dá é vazamento, pessoal. Não resolveu. Aí o cara falou, tem que fazer o cabeçote. Beleza. Foi lá, fez o cabeçote. Segundo ele, o carro ficou bom. Durante um tempo. Aí ele falou de... Pegou enchente. O carro deu umas falhadas. Não sei o que. Depois ferveu de novo. Aí ele fala que não sabe se não indicou. Porque ele não viu superaquecer o ponteiro. Não chegou a ver. Mas levou lá. O cara falou, tem que fazer de novo. Queimou a junta novamente. Estranho, né? Eu não sei qual os KM. Mas é tudo assim, baixo KM. Pouco tempo. Que ele deixou esse carro parado. Um certo tempo. Feio de novo. Tá. Aí ele percebeu alguma coisa estranha nesse motor. Ele falou que estava sentindo meio pesado. É uma história meio estranha. Porque o motor original. Se não faltar óleo. Né? Não superaquecer demais. Dificilmente ele vai travar. Da BO assim. Uma hora pra outra. Vai dar algum sinal. Né? Vai acender a luz do óleo. Mas aí ele falou que aconteceu nada disso. Ele só percebeu que estava meio preso. Aí uma hora que ele saiu. Da lombada. Acho que foi da... Uma esticada. Travou o motor. E o cara passou pra ele. Que entortou biela. Olha. Pra entortar biela. É... Teria que ser um calço hidráulico. Tipo o motor aspirar água. Ou tiver muita passagem de água na junta. Né? E causar aí o calço hidráulico. Tá. Fez o motor completo. Então é... Esse motor pessoal. É bem mexido. Então isso aqui. Eu vou ter... Eu vou ter... Não tem muita surpresa aqui não. Que a gente vai encontrar esse tipo de coisa ó. Parafuso Torx. Eu nem olhei muito. Ó. Espanado. Arredondado. Então isso aqui vai dar um trabalhinho. Tá. Aí ele voltou a entrar em contato. Ele falou. Ó. Fiz o motor. Tá. Mas o motor continua com vazamento. Os pessoal fazem. Parece que 13 mil km que ele fez esse motor. Ó a lambuzeira que tá isso. Aí eu até cheguei a acreditar que poderia ser rosca espanada. De repente na hora de montar. Deixou rosca espanada. E dá aquele vazamento que não resolve. Mas parece que... Eu tô achando que não é isso não. Que negócio. Não usa a junta original. Não dá o aperto certo. Aquele BO de sempre. Aí marcamos. Para... Fazer aí essa... Revisão. A retirar e eliminar os vazamentos de óleo. Né. Segundo ele aqui. Acho que tá tudo ok. O arrefecimento. Só que aconteceu o seguinte pessoal. Uma semana antes de trazer o carro aqui. Deu o BO. O que aconteceu? Tava na marginal. De repente o carro apagou. Apagou. Aí ele encostou lá no... Num posto de combustível. Ele entrou em contato comigo. Falei ó. É... Vê se tá injetando. Né. Se tiver injetando. Provavelmente o problema é no distribuidor. Queimou a bobina. Que é o BO mais comum que dá. Isso que é o problema do G6. Né. Ele queimou a bobina. Já era. Não funciona. É uma só. Só que ele tava em ambiente lá barulhento. Aí ele já tava perto da casa dele. Chamou o guincho e levou. Aí chegou lá no silêncio. Aí ele escutava. Falou ó. O relé tá atracando. E a bomba tá injetando. Ah. Então o BO é... Só pode ser a bobina. Eu até comentei ó. Se eu fosse você já tinha trocado a bobina lá no local. Não tinha pago o guincho. Mas foi o seguinte pessoal. Aí ele veio aqui. Pra ver a bobina. Nem sei se ele chegou a comprar. Mas tirou a tampa. Aí tem que soltar o rotor. Ele tava meio fora de posição. Foi lá. Deu partida. Nha 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 nha. Cadê? Não muda de posição. O rotor não gira. Quem já viu esse filme aí. O rotor não gira. Aí eu falei pra Ilixi cara. Esquece. Ele até comentou. Será que o problema tá aqui no acoplamento. Do... Escapou o acoplamento. Não. Isso não acontece. Ali é o acoplamento. Ali é direto. Ferro com ferro. Não tem como. Olha ó. É. Tira a tampa. E dá uma olhada. Que deve ser a correia. Batata. Ele tirou a tampa. Veio. Olhou aqui. A correia desengrenada. Então agora vamos ver o que aconteceu. Será que estourou? 11 ou 12 mil km. Será que estourou a correia? Ou soltou o tensor? Né? Vamos ver. De repente o tensor tava sem torque. Um tempo escapou. Então por isso que ele tá aqui. Porque chegou num guincho. Então vamos aí colocar a correia dentada. Funcionar esse motor. Ver se não deu BO. Se não atropelou a válvula. Ó. Quando o motor não pega. Ele dá aquela partida livre. Olha. É diferente a partida. Ele dá aquela partida livre. Quando libera aqui a correia. Nem fica tentando mais. Nem tenta mais. Porque aí é só BO. Então. Eu já pensava. Eu tava pensando que ia ter que tirar esse cabeçote. Por causa de rosca espanada. Mas agora. Talvez vai ter que retirar. Por causa de válvulas empenadas. Então vamos lá então. Vamos iniciar. Conhecer o carro aí. E fazer essa máquina funcionar. O Rafael vem tentando recuperar esse motor. Ele contou os parafusos da tampa. Ela pagou uma nota. Que o cara chegou a quebrar o parafuso. Mas ainda tem a rosca ali ó. Esparadona. E só olha. Cheio de óleo. Correia. Então aqui. Será que o vazamento. Que fez a correia escapar. Como é que pode retificar o motor. E vir com tanto vazamento assim. Motor não funciona. O motor veio sem funcionar. Em cima do guincho. Entrou no guincho duas vezes. Não funcionou mais. Ainda está vazando o óleo ainda. Isso aí é uma mão de obra precária. Um problema difícil de acontecer nesses motores. Mas nesse aconteceu. E um motor que foi retificado aí. Há pouco tempo. Mas olha o vazamento. Então será que é só devido o vazamento. Vamos investigar aí. Se esse motor está pesado. O que está acontecendo aí. Mas. Com essa meleca toda de óleo. Ele não tem que correr. É que aguenta. De início. Eu estava entendendo. Que era o retentor do comando. O retentor do comando. Deve ter escapado. E fez aquela lambança. Pior que não pessoal. Eu olhando lá embaixo. Eu vou até trocar aquele retentor de prevenção. Porque escorreu óleo. Nem dá para saber se ele vaza mesmo. Agora do comando não vaza. Incrível. Não vaza lá. Todo o vazamento da tampa. Eu nunca vi uma junta da tampa. Vazar tanto assim. E aqui o cara foi um gênio. Ele passou a cola. Aqui na. Lá do outro lado da junta. Onde não tinha necessidade nenhuma. Se ele tivesse passado aqui em cima. Pelo menos. O cara é um gênio. Olha. Que junta. Mal acabado. Olha. Ela deu até rebarbo aqui ó. Ruim. Ruim. Ruim demais. E estava sem cola aqui na parte de cima. Então vazava tudo pela junta da tampa. Incrível hein. Inclusive. Toda a lambuzeira. Eu vi lá embaixo. Pingando. Tudo dá para entender. Que era mais da tampa mesmo. Até o VTEC aqui. Não sei não. Se está vazando. Acho que não. Caramba. Que junta. Ruim hein. Estava fácil resolver os vazamentos desse motor. Já correio estourou por causa. Por causa da junta da tampa. Incrível hein. É um trato aqui. Já montar outra nova. Não sei se eu mostrei a bomba. Mas olha. Bem lambuzada. Aqui o ideal seria trocar o reparo. É aqui colocar a abraçadeira de parafusos. Numa vazada aqui de cima. Mas vaza lá do retentor também. Aí tem que ver se está baixando o nível do fluido. Porque a caixa ele fez. Fez recente aí. Fez lá na oficina que eu indico. Ela faz um bom trabalho. Eu passei uma esperança aí para o Rafael. Sobre o cabeçote. O que acontece? Quando empena a válvula. Geralmente dá bastante folga. E as válvulas aqui. Está até bem injusta. Principalmente aqui no escape. Não. No escape está. A maioria está beleza. Agora está muito justo aqui na admissão. Então não tem nenhuma válvula assim. Muito folgada. Indicando empeno. Então o motor está girando livre. Apesar que aqui. Fazer o teste de vazão. Já tem certeza. Mas eu vou funcionar ele. Colocar para funcionar. Ver como vai ser o funcionamento. Porque se tiver válvula empenada. Ele não dá. Não dá marcha lenta. Falha. Então já vamos. Saber disso logo logo. Olha. Já tive dificuldade aqui. Porca. Aí até comentei com o Rafael. Que deu uma batida de olho aqui na suspensão. Aqui os monstros ainda atacou. Olha isso aqui. Olha. Parafusão de fora a fora. Ali em cima. Estou vendo também. A porca. Já espanou. É aqueles caras que apertam demais mano. E essa. Parece que fizeram o corte. Ou estourou ali em cima. É. Parece que fizeram o corte da parte de cima. Pô. Está errado. Ali é onde força. Onde estraga. O corte tem que ser na lateral. Pastilha. Já até passei aqui. Mas ainda roda um tempo ainda. É. Prisioneiro quebrado. Então tem bastante trampinha. Espero que o cabeçote. Não precisa retirar aí. Que esse carro tem bastante serviço. Está aí o bichão. Funcionando igual. Reloginho suíço. Né. Olha. Aparentemente. Não afetou nada. A parte de válvulas. Motor funciona perfeito. E quando empenar a válvula. O funcionamento fica quadrado. Marcha lenta. Andando normal. O que ele comentou. Comigo. Foi da lâmpada da injeção. Que acende. E o motor perde desempenho. Fica esquisito. Então aconteceu comigo. Mas eu tinha falado para ele. Olha. E-X. Provavelmente é o sensor de detonação. Que não deve ser original. E. E foi o que ele confirmou. Já foi trocado esse sensor. Então se colocou um MTE. Depende da marca aí. Não dá certo. Então vai ter que trocar o sensor de detonação. Eu tenho aquele da Hongi-Wing. Que diz que é coreano. Às vezes dá certo. Então. O negócio é trocar para ver. Então. É. Ó. Tem vazamento na carcaça trimostática. Então agora. Eu vou ligar ele aí. Para mostrar o funcionamento. Mas agora vai ser a preventiva. Né. Que fizemos a corretiva. Então agora é a preventiva aí do motor. Então vamos ver com que tal. O funcionamento. Será que está bom mesmo? Será que está bom mesmo? É. É. Mesmo assim. Eu vou fazer o teste de vazão. E conferir aí a vedação do motor. Já faz um tempinho já que fiz o teste de rodagem. Está suspenso. E até agora não pingou nada. E eu cheguei a pensar em vazamento no retentor do volante. Eu vi tudo lambuzado ali. E não é do cárter. Deu para ver que não é do cárter. Aí eu falei não. Isso vem de cima. Só que eu não estava acreditando. Que era tudo da tampa. Mas não é só a tampa. Distribuidor. Vaza. Vaza de dentro. Para trocar o reparo. Né. Olha a lambuzeira. Olha. Isso ia descendo lá para baixo. O VTEC seria interessante trocar preventivamente. Parece que ele não é o culpado maior não. Era mais da tampa mesmo. E do distribuidor. Agora pessoal. Agora aqui. Por que que lavou a correia dentada de óleo. Tudo bem que a junta estava lá toda esmagada. Ressecada. Mas os dois parafusos aqui. Os dois. Desse lado aqui espanado. Deixa eu mostrar aqui. Aí bicho. Aí não tem jeito né. O cara fazer o motor. E entregar desse jeito. Olha. Olha. Só que com a junta original aí. Não vazou ainda. Mas tem que recuperar essas roscas. Tem coisas que eu não consigo deixar passar. Uma delas. São as capas. Isso aqui. O cara montou esse motor. Essas capas. Acho que não limpou não. Estava uma meleca só. E outra coisa. A chaveta. O cara montou. Sem a chaveta. Sem a chaveta. Aí para teste. Como eu estava com pressa. Minha chaveta tem que ajustar. Eu montei provisoriamente. Mas agora desmontei novamente. Para colocar a chaveta. Vedação do motor. 100%. Excelente. Esse é o terceiro cilindro. Aí medi os quatro. Perfeito. Então aqui o Rafael deu sorte. Deu sorte que estourou a correia. E os pistões não bateu em nenhuma válvula. O motor está ileso. Então pessoal. Isso aí. Não dá para saber exatamente o que acontece. Porque tem alguns casos. Que empenam. O que eu imagino. Depende aonde o comando para. Depende aonde ele para ali. E os pistões não pegam a válvula. Eu acredito. Que pode ser também. A correia. Ela pula primeiro. Antes dela estourar. Ela pula de dente. Eu acho que é aí que está maior B.O. Então se ela rompe de uma vez. E o comando já para de uma vez. Então acontece isso. Agora se ela tipo. Dá uma desfiada. Tal. Ou afrouxar. Aí pula. Dois, três dente. Aí acho que o risco é maior. Mas beleza. Importante aí. Que ele deu sorte. Não é a primeira vez. Já vi. Já vi outros casos aí. Que não aconteceu nada. E já vi casos. Que empenam. Aí tem que. Tem que tirar o cabeçote. Aquela trabalheira toda. Então outra conclusão. Esse motor foi bem retificado. Ele está bom. Que nem eu até comentei para ele. Do ruído. Que ele falou. O ruído desse motor está bem novo. Falei ó. Está bom. Está bom. Está ótimo. Mas não é assim. O ruído idêntico. De um motor original. Que nunca mexeu. Que está. Que está zerado. É diferente. Mas. Nada demais. Está ótimo. Então o que acontece. Com as retificas. E os problemas. A retífica é boa. O cara levou lá. Uma boa retífica. Que fizeram um bom trabalho. Ele montou essa parte aí. Do. Do motor. Tudo certinho. Né. Mas acontece. O que eu vejo aqui. São três problemas. Que acontecem. A retífica de motor. Uma. O cara. Falta de desorganização. Aí na hora dele montar. Os periféricos. Perde os parafusos. Que nem aqui. Eu mostrei. Que tinha um cabeça torta. Que até mantive ainda. E aqui embaixo. O cara colocou um parafuso. Desse tamanho. Ficava meia hora. Para soltar o parafuso. Então. É. Essas coisas. Que eu não consigo entender. A falta de organização. Aí. Outro problema. Que já entra. Nesse caso aqui também. O cara quer comprar. O kit de junta. O pessoal me pergunta. Mãe. Qual o kit de junta. Que eu compro. Para fazer meu motor. Fazer o cabeçote. Não existe isso. Pessoal. Se você for lá na Honda. A Honda não vende kit. Você vai ter que comprar. As juntas separadamente. E é o que eu faço aqui. Que nem tampa. Tem que ser original. Junta do carto. Utiliza o Elring. Né. É. Aquilo escape. Volta mesmo. Nem troca. Que é de aço. Né. Aqui utiliza. Compra a parte. E tem outra. Que nem o distribuidor. Não vem. Mesmo que você compre um kit. Eu não sei se foi esse caso aqui. Né. Mesmo que você compre um kit completo. Pode vir até do VTEC. Não vem do distribuidor. Retentorzinho interno. Por exemplo. Aí o cara monta. Faz o motor. Monta o distribuidor. Basando. Aí. Terceiro erro. Esse é um dos mais graves. Aqui também entrou. É. Quando espanha a rosca. Os caras não recuperam. Né. Acho que é só servir de retírica. Acho que não vê antes. Aí vai montar o motor. Aí. Espanha uma rosca. Aqui. Tem que conferir isso antes. Antes de montar para a retírica. Até. Aí. Espanha uma rosca do bloco. O cara deixa. Nesse caso aqui. A rosca. Da. Da tampa. Espanou. O cara deixa assim mesmo. E entrega. E entrega o motor. Então. Esse. Os pequenos detalhes. Né. Que pode dar um BO desse tipo aí. E fica aquele motor tudo lambuzado. Né. Não para os vazamentos. Porque o cara não conhece. Quais são as juntas que tem que usar. O ideal seria colocar tudo original. Né. Mas. É. Não há necessidade. Ok. Sofrendo aqui. Para fazer uma rosca M8. No cabeçote de alumínio. Mas tem um detalhe. É. Onde é a rosca. Tem ela um embuchamento. De outro material. Então ali não é alumínio. Né. Então. Onde tem a rosca. É o material mais duro. Aí eu tenho dois joguinhos de macho aqui. Nem são tão velhos. E. Perdeu o corte. Se dá para ver aí. Eu usava mais o segundo macho. Primeiro e segundo. Perdeu o corte. Só o terceiro está mais ou menos. Eu tenho esse aqui. Daquele conjunto da Forte G. Achei que estava melhorzinho. Mas também já começou a perder o corte. De comprar um jogo novo. Então. Aí tem que tomar aquele cuidado. Que começa. O negócio. Começa a ficar. Travar. E pode quebrar. Então eu estou utilizando essa buchinha aqui. É. Tem aquele helicóio. Que é aquela molinha. Só que não é legal. O helicóio. Ele é mais fácil colocar. Tal. Mas ele vai te dar uma esticadinha. Fica fora de passo. E acaba estragando. O parafuso. O parafuso. O parafuso entra lá. Você vai tirar. E estraga a rosca. Isso aqui não. Isso aqui fica. Praticamente é igual ao original. Beleza. Então para fazer a rosca ali. Já tirei os bicos. Que o Rafael pediu para verificar. Trocar os repas. Colocar na máquina. Aí tem o sensor de detoração. Eu comentei com o Rafael. Vou tentar trocar por baixo. Que aí diminui a mão de obra. Mas olha. Não vou fazer isso não. Já retirei os bicos. Falta muito pouco para retirar esse coletor. Eu já tenho os macetinhos aí para tirar. Sem BO. O que acontece? Esse caso aqui. O cara colocou. Ele prendeu o chicote ali. Tudo certinho. Então está dificultando o acesso por baixo. Aí eu teria que soltar o chicote primeiro. E depois até é ruim colocar de volta no lugar. Eu ia ter que deixar ele solto. Para conseguir lá ter acesso. Mas o ideal. É fazer um serviço de acordo. Dar o torque certinho. Ver o que está sendo feito. Então vou retirar o coletor. Parece que não foi comprado o jogo de junto para esse motor não. Ou o cara economizou. Essa junta aqui do coletor. Isso aqui foi reaproveitado. Então eu já tinha visto cheio de cola. Principalmente ali na parte onde sai água. Caiu cola aí para baixo. Às vezes as pessoas passam cola. Achando que vai dar vazamento. Mas não precisa. Está limpinho lá. Colocou a junta. É verda. Mas aqui foi reaproveitado. O cara só passou uma colinha. E montou a mesma junta. Para ser mais rápido. Já teve cliente que usou. Essa marca. E deu certo. Mas isso aqui às vezes eu desconfio. Que é tudo mesmo fabricante. Só muda a embalagem. Então eu que estava lá. Até comentei com ele. Eu fui tentar soltar o conector. E escapou. Achei que tinha quebrado. Mas não. Ele só escapou. Mas eu encaixei novamente. O segredo está aqui dentro. É tipo um... Tipo um amortecedor. Eu vou soltar aqui para dar uma olhada. Olha. Para trocar no local lá. Não ia ser fácil não. Eu troquei uma vez já. A chave é 27. Vai ter que ser uma... Soquete longa. Eu ia ter que trocar assim. Sem... Sem encaixar totalmente aqui. Talvez daria. Mas o ideal é ter uma chave longa. 27. Foi dado aquele trato no coletor. Tudo preparado. Sensor de detonação novo. Roscas recuperadas. Agora conta a carbonização desse motor. Então é um motor que já passou por diversas intervenções. Retífica completa. E olhando a tampa. Ainda se vê aquele motor. Carbonizado. Está escuro. Preto. Retirei a válvula do VTEC. Vi aqui o pistãozinho. Todo carbonizado. Até pensei. Será que está funcionando? Vai tirando aqui em cima. Empurrando ele. Está livre. Eu não sei se ele estava no curso total. Então. Olha que saiu aqui desse orifício. Onde o óleo vem. Que fica parado aí muito tempo. Que é difícil entrar em funcionamento. Criou aqui um. Uma peça. De carbonização. Aí tirando aqui o pistãozinho. Saiu mais. Carbonização aqui desse orifício. Quer dizer. Todo cheio de crosta aí. Devido ao tempo. E utilização aí de óleo. De baixa qualidade. Com certeza. Então o Rafael agora está usando esse aqui. Ele perguntou se é bom. 15 e 40. Olha. Já é um semisintético. Mas não é dos melhores. Pessoal. Por que? 15. Enquanto o frio. A viscosidade já é um pouco alta. O ideal seria 5. Mas. 10 está bom. 10 e 30. Podia ser um 10 e 40. Outro detalhe. SL. API e SL. SL é uma ativação. Há mais de 20 anos atrás. Tudo bem. Não precisa ser SP. Mas pelo menos uma SN. Classificação SN. Mais recente. Que vai proteger o motor. Para soltar e colocar a porca ali embaixo do coletor. Muito tem dificuldade com isso. Eu uso essa chave aqui articulada. É uma chave catraca articulada. Então encaixa lá. Aí apoia com uma fenda. Deixa ela encostada. Solta. Depois com um imã. Pega a porca. Na hora de colocar. Com o imã. Já vem com a fenda. Empurra. Apoia com a fenda. E depois com o dedo. Vai indo até pegar. Depois pegou. Só usar a chave aqui. Mas é meio chatinha essa porca aí mesmo. Zica brava aqui na hora de apertar a tampa. Recuperei a rosca. Tudo certinho. Sem problema nenhum. Na hora de apertar. Encostar aqui. Esquisito né. Não queria encostar. Apertei um pouco mais. Puff. Estourou. Falei a bucha né. Que veio com defeito. E quebrou no meio. Mas pior do que isso. Quebrou. Foi a parte do. Do trem dos balanceiros. Zica brava. Olha. Nunca vi isso. Eu já vi quebrado. Mas nunca quebrou. Nunca quebrou comigo. Aí vocês veem né. A gente julga. Ah. Agora apertou demais. Não. Aqui a gente aperta até encostar né. O que eu vou fazer aqui. Para não precisar trocar essa peça. Eu vou vazar. Furar. Aqui embaixo. Fazer o M6 né. E aqui só põe. Fazer o M6. E colocar um parafuso mais comprido. Eu tenho feito isso. Deu certo. Então fiz a rosca ali. M6. Tem mais ou menos. 15 milímetros aí. De rosca. Então é um parafuso. 15 milímetros maior. Eu tiro esse parafuso aí. É de moto. Ele tem se estavado 8 milímetros. Tá certinho aí. Tá aí. Tampa apertada. Então a solução mais fácil aqui. É colocar esse parafuso. Ele é M6 por 60. É um parafuso de moto. Ele é cromado. Tá certinho. Coloca uma arruelinha maior. E o aperto aqui. Com a chave canhão. Apertou o máximo aqui. Não vai mais. Já era. Uma próxima oportunidade aí. Quando for mexer no comando. Alguma coisa assim. Mandar encher de solda. E fazer nova rosca. Bicos ok. Só teve um aqui. Que estava sem o difusor. Então coloquei. Um pouquinho maior do que o original. Mas a vazão é excelente. Um leque. Vedando. Tá equalizado. E uma boa vazão. Ó os bicos. Quanto maior a vazão. É claro né. Nesse caso aqui. De 60 a 70. É a melhor situação. Incrível que pareça. Quando a vazão é baixa. O motor costuma se beberrão. Quando a molinha da bobina. Que está bem torta. Não é bom sinal não. Eu dei uma endireitada aqui. Mas deram uma entortada feia. O problema. Ó o parafusinho do rotor. Ó a situação. Complicado né. O cara não tem as ferramentas adequadas. Acontece isso. A minha impacto está 100 obits maior. Às vezes solta com impacto. Mas a solução é essa. Prendi o acoplamento na morsa. Vim aqui. E bati com a talhadeira. Soltou. Quando o retentor sai junto no eixo. É porque está ruim mesmo. Então isso aqui. Com certeza original ainda. E olha a meleca. Vazava bastante. Ó a mangueira aqui. Saída debaixo do distribuidor. O motor retificado há pouco tempo. A estado da mangueira. E deu um BO aqui. O retentor grudou no eixo. E estava girando a parte externa. A carcaça do distribuidor. O que aconteceu? Desgastou. Eu vim aqui com o retentor novo. Ele caiu folgado. Eu sempre utilizo esse bastos aqui. Nunca aconteceu isso. Pode ser. Que ele veio fora de medida. Que ali fica difícil medir agora. Aí que eu fiz. Passei o silicone. Em volta tudo. Encaixei. Tirei o excesso. Não vai ter BO. Está aqui. Secou. Já era. Olha. Bastos. Junta da tampa. Jamais. Então algumas coisas para até utilizar. Até mesmo junta do cabeçote. Do cárter. Eu não aconselho. Mas da tampa de válvulas. Não presta. Está aí o bichão. Está bem zeradão. Está dando barulhinho aqui. Um grilo. No garfo da embreagem. E agora parou. Mas essa embreagem não está legal. O colar está ruim. O rolamento. A hora que pisa dá ruído. Está dura. Trepidando. Então ele já trocou. Mas foi um certo tempo aí. Já está na hora de trocar novamente. O pessoal pergunta. O que é melhor? Automático ou manual? Cara. Para a parte de conforto. É claro que o automático é melhor. Porque o automático. Ele está sempre a mesma coisa. Está sempre bom para dirigir. Ainda mais esse modelo. Que o câmbio é automático. É difícil dar problema. É só trocar o fluido aí. Que o pessoal não faz nem isso. E mesmo assim não dá pior. Agora manual não. Não dá problema não. Não começa a ficar. Pedal começa a ficar duro. Faz rangido. Trepido. Dá tudo que é problema. Esse câmbio inclusive. Ele teve que abrir já. Parece que deu problema na segunda marcha. Na câmbio de sincronizado. Mas é isso aí. No geral o motorzão está redondão. Vamos ver se vai dar algum vazamento aí. Olha aqui. Estava seco aí. Não tinha nada de fluido aqui. Estava funcionando só com o que estava na tubulação. Aqui eu vou medir agora. Mas está bem feio. Deve estar contaminado. Até aquela finalização. Ajustar. Limpar. Regular o freio traseiro. Trocar o fluido. Aí a gente vê se tem mais coisa para fazer aí. E aí. Será que precisa trocar esse fluido? Isso aqui está parecendo uma lama. Nem parece mais um fluido. 181 em 800. Olha. Eu acredito que esse KM deve ser original. Esse carro ainda tem originalidade. Os freios traseiros. Lona. Cilindros. Tambores. Tudo originais. Vimos lá o distribuidor. Parte interna. Tudo original. Só a bobina que foi trocada. Então pode ser que seja. Então pessoal. Esse carro melhorou muito. Principalmente. A embreagem. A embreagem melhorou. Por que? Eu fui fazer o teste de rodagem. Antes da revisão. Na hora que eu ia tirar o pé da embreagem. Mas trepidava todo o escapamento do carro. Era um barulho horrível. E não tinha jeito. Ia com cuidado aqui. E vibrava. Nossa. Essa embreagem aqui já era. Mas é o seguinte. Ele trocou o intermediário há pouco tempo. E faltou aperto ali no catalisador. Depois eu fui lá. Mexi. Vi que estava estranho. Opa. O barulho está aqui. Até achei que era catalisador. Que ele falou que já tinha trocado o intermediário. Mas é aperto. Estava solto. Fui lá. Apertei. Beleza. Outra coisa. Esse carro estava sem termostática. E o arrefecimento dele está ótimo. Ele refrigera muito bem. Eletroventilador. Entra com o 94, 95. E com a termostática. Ele cai para 80. Né. Porque a temperatura está um pouco amena nesses dias. Aí pega um pouco de estrada. De boa. De repente já está 80 graus. Quer dizer. Sem a termostática. Ia cair mais. Aí o ponteiro começa até a cair aqui. Que 80 ainda está no meio. De 80 a 100 ele fica lá. Paradinho no meio. Então vocês veem a fórmula para desgastar o motor. Antecipar o desgaste do motor. Trabalhar com o motor frio muito tempo. E usar o óleo mais grosso. Mas beleza. Ainda está tudo ok. Ele trocou o radiador há pouco tempo. Então ele tem feito bastante coisa nesse carro. E agora. O melhor de tudo. Motorzinho sem vazamento de óleo. Então agora. Ele vai retornar aí depois de 10 mil. Um ano. E não é para voltar todo lambuzado. A parte aqui da junta da tampa. Distribuidor. Isso não é para dar mais vazamento. Isso é agora depois de. 3, 4, 5 anos. Andei aquele grau aqui onde eu pude. É outro motor. Ó. Isso aqui estava horrível. Agora sim. Reservatório limpo. Fluido clarinho. Então é isso aí. Quem gostou da revisão. Aquele like para dar uma força. E até o próximo rondinha. Falou pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.